Bom dia, bom dia pessoal, bom dia pessoal de São Miguel, bom dia pessoal de Doutor Martim, bom dia pessoal da Serraria, bom dia pessoal da Serraria do Germane e a Serraria dos Oliveira. E aqui é dos Oliveira. E eu também sou Oliveira. É, né? Chego na casa da família. Bom dia, Alexandria. Ah, Alexandria. Bom dia, Paulo do Serro, Anto. Bom dia, Márcio Sorosa, Dona Raimunda do canal Porto de Tudo, lá na Serra do Mel. Um abraço pra Dona Raimunda. Dona Raimunda, eu falei pra você e vinha em Seu Mané e Vitora, ia ser o Mané mesmo. É, é Seu Mané mesmo. E Seu Mané, ia ser o Mané. E chama de rato velho, né? Mas ela disse, é prima tua também. É prima legítima mesmo, Seu Antônio não é prima. Ali também é o cinegrafista, que é o Itamar, que é o filho do Seu Antônio. Seu Sérgio, parece que é filho de Seu Jorge. Isso. Seu Zenildo. Não, tá ali, mas filho do Seu Sérgio. É. Pronto, eu conheço mais todo mundo. A filózinha, ela foi criada lá com a avó dela, né? Pai não é filha de Seu Mané. Pai, você conhece mais do que eu. Conheço, conheço. É o Abrielzinho, o filho dela, né? É, Gabriel. E eu fiquei trazendo umas bolachas. É o Severino, nós chamamos ele de Seino. Sim. Zé Dijalio. Eu fiquei trazendo umas bolachas, gente. Você tá apresentando, ô, é Luizinha aí, ô. Aí eu quero apresentar meu amigo Luizinha e Luiz Valentim. Epa, Luiz Valentim, prazer, viu? Prazer a Deus. É um prazer conhecer todos vocês. É fã também do canal, Luiz, viu? Luiz é fã do canal. Aqui, é o homem que com pouco ali. É o Seu Sist da Tivela Grande. Parece que ele comprou aquela bacia, foi lá em São Miguel. Na terceira do lado. Ele é Sist, né? Aí eu quero mandar um abraço pra dona Osma Luiz Pinto. Ao Abriel e Abriel Pinto. É fã também. Meu amigo, o Serginho Bessa, lá em Roraima. Divisa com a Venezuela. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Vila Bancária, Santo André, Jardim Grimado. Eu dei 48 reais em São Paulo. Vendendo roupa de cama, andando de a pé. E hoje, tudo que acontece na vida da gente, é porque tem de acontecer. Se eu tô aqui hoje, foi permissão de Deus. E se eu tô com esse canal no YouTube, a partir da idade, é porque tinha outro tempo. Tudo no mundo eu já fui. Tem um bocado de coisa que eu não vou dizer. Ela sabe. Zé de Jaime, você se inspirou em quem pra fazer o canal? Eu me inspirei em São Manoel. Não é brincadeira. É, eu até já levei o pé. Eu levei aquela... Ela era da... A Viola foi... Não foi? Foi. Eu me sentei de um lado e cortei do outro. Aí eu... Aí, rapaz. A sócia foi uma baixa de capim. Aí vem. Em vez de eu dar... Era pra cortar. E eu me sentei lá e cortei. Foi do lado. Foi a queda pesada. A queda da mansobra que eu caí, pessoal, foi grande. Porque esse meu pé apartou. A mansobra também era do lado que ela tava... E o senhor foi fazer esse vídeo, não foi nem de propósito, não. Foi cortar. Não, eu subi lá pra... Porque quando eu era criança eu fazia isso. Fazia. Aí mandou cortar. Aí eu ia quebrar uma perna com o caroço aqui na câmera. Foi dos primeiros vídeos do senhor? Foi. É bom lembrar pra todo mundo que aquela ave, ela tava morta. Não tava mais... É, não era uma... Eu tinha que cortar ela porque o tronco dela tava vivo. Eu não... Eu notei... Tá lá a sobra aí. Eu notei que aqui tem muita mansobra. Entendi. Seu Mané, mas seu cunho, como é que ficou, seu Mané? Aquela divisa da terra. Seu Mané botou o pau torto e era... A divisa era... Ih, seu Mané queria que fosse lá na ponta do pau torto. Ah, seu cunho quer ir roubar meu pedaço de terra. E o buraco? Ele quer ir roubar seu buraco. Foi, queria roubar. Aquela divisa... Mas, por onde gostava? Por onde gostava. Rapaz, isso tem todos os... Mas ficou boa a divisa, ele quis tomar, mas não tomou. Eu gosto muito lá em São Miguel, o senhor tem que falar. Graças a Deus. Eu quero pedir o senhor valor. Um dia eu apareço lá em São Miguel, viu como foi. Vim lá, lá, a casa do meu tataragô. É o fundador da cidade... De São Miguel. É, é, é Mané José de Parvalho, que veio de Portugal. É o fundador da cidade de São Miguel, que chegou no ano de 1750. É, dia 29 de setembro. Mas você não conheceu ele? Não, mas eu vejo. Chegou... Chegou em 1750. Ele é tataraneto. Tataraneto. É. Quando ele chegou lá na margem, ele veio pelo Icó, descendo lá na Baía da Conabara, não é? Você sabe que? Aí o navio encostava. Aí ele veio para a cidade de Icó, você talvez se conheça, mas veio falar. Icó, animais. Conhece, não é? Aí ele veio cortando pela... Seu senhor, se quiser encostar só um pouquinho para lá, por favor, só para melhorar a imagem. Pronto, obrigado. Agora está a galera toda. Aí ele achou, não é assim, não, vamos mandar mais para frente, já estava noitçando. Aí ele, quando chegou mais na frente, ele viu um pássaro voando, um pato, cara. Ele disse, meu filho, aqui tem... Era ele e dez filhos. Aqui tem lágrima. Aí ele veio com essa canola e as crianças apostando. Essa daí, né? Essa lágrima. Aí lá, ele chegou e disse, meu filho, quanto é hoje do mês? Aí ele disse, pai hoje já tinha 29 de setembro. Ele disse, não, mas eu quero saber o nome do santo. Aí ele disse, dia de santo é o rapido. Por isso que lá, o padroeiro é o arcanjo São Miguel. E ficou com esse nome de São Miguel. Aí ele plantou um cruzeiro. Olha aí, galera. Conforme o Zé de Jaime prometeu, está aqui na casa do Seu Manel, no Ciclo Serraria. Seu Antônio, Seu Cício. O cinegrafista do Seu Manel, toda a galera aí. Para o canal do Zé de Jaime, viu? Vocês merecem. Obrigado aí pela força. Ela é uma casa muito grande e ela tem 80 centímetros de parede. Eu ouvi o senhor fazendo vídeo assim também. Ela as teias desse tamanho, a madeira toda tirada no próprio local. Mas ela está até preservada. A casa? Eu vou mostrar, eu ouvi o senhor. Está a primeira. Está a primeira. Tem a asa dos estragos também, a dos diógenos. O senhor vai falar. Está na primeira? Vem, a dos diógenos, a família. Pronto. Aquela asa do meu irmão. Tem 230 anos. Aquela asa dos diógenos, dos estragos, dos cerários, dos jaguarinos na cabeça. Quer dizer, porque a minha era futura, né? Se o senhor for lá, se for lá em Azuléu, o senhor lá, até as mordaça que estava para... A pessoa no primeiro bebê ainda estava lá. As manchas de sangue na parede. Sabe o que eles faziam? Quando uma pessoa fazia um erro, ele precava e almeia do carro e botava na parede e ia rompreia. Ele me falou, ele foi a família. Aí é sofrimento. Maldade. Maldade. Mas as a pré-vãozada, essa Azuléia de José Antônio Cavalho, filho de Manel José, é meu tataravô. Eu sou filho de Jair de Carvalho, e Jaime é filho de Otavia Moreira de Carvalho, e eu sou o Zé de Jair. Zé de Jair. Dá para ver emoção, o Zé de Jair está emocionado. Então, seu marido, eu vou fazer estar com você. Esse vídeo aqui para mim já valeu a pena. E no dia que o senhor quiser ir lá em São Giel, o senhor, quando chega na praça de São Giel, tem a praça de setembro, tem as tautas de São Giacomo. Aí tem os motos lá. Onde mora Zé de Jair aqui? É 800 metros. Zé de Jair. Aí tem o herói. Conhece esse senhor aqui? Isso aí é seu joio, irmão de São Giacomo. Ele conhece toda a galera aqui, homem. O seu Manel barregou até o feijão do seu joio, irmão. É verdade. Olha. Vamos, seu Jorge. Eu vou trazer e dar uma bolachinha da padaria, duas irmãs. Para você tomar um café. Não tem problema. Depois não dá uma badaria. Pronto. E aí? Então, seu Manel, foi um prazer em vocês receber nós. Naquele dia eu vim aqui. O vídeo, vocês sabem, eu vou fazer um vídeo. Você tem que fazer um vídeo, mas eu vou fazer um vídeo. 50 mil. Opa, rapaz. Eu tinha só 170 inscritos. Aí meu filho, Damião, é o cantor, certamente, ele cantou a produção de Deus. Ele olhou tudo. Eu não sei olhar, né? Ele disse, pai, o senhor ganhou 535 inscritos no vídeo de seu Manel. Seu Manel, Zé Jaime, e vale a pena lembrar que o senhor não veio aqui não só para, através de seu Manel, ganhar inscritos, mas porque também é muito fã, desde o primeiro vídeo. E também... Eu sou fã do Pile Liu. Pile Liu. Do Tiringa, e é muito esculambado, mas... Não é, Zé Jaime? Calma aí, Zé Jaime. E também com humildade falar que o canal dele só foi para frente, mas ainda depois que o senhor deu a força para nós, né? A gente tem que reconhecer, né? Só tem 170 inscritos. E a galera toda que está inscrito, obrigado a todos. Aí quando eu cheguei em casa, eu me lembro até do dia. Cheguei lá, uma hora da tarde, ela estava relando, me lembra? Aí foi, eu botei o vídeo. Quando eu botei, o bicho disparou. Disparou em visualização, disparou inscrito. Aí Damião é youtuber, é inteligente, ele foi lá e disse, pai, esse vídeo amanhã, de manhã tem 4 mil inscritos, gostinho. De manhã já tinha 4. Aí deu 28, aí eu disse, ele deu 13, ele deu 8. Pois agradeço aí a todos que estão inscritos, ao seu Manel, a todos que permanecem aí no canal. Eu também pedi a vocês, que são fãs do Zé de Jair, e escrevam-se também, vocês que são fãs e são inscritos no canal Zé de Jair, escrevam no canal Zé de Jair nossas coisas, é muito bom, né? E o senhor também gosta de cantar, viu? É? Ah, pronto. É cantoria, né? É cantoria, música, qualquer música. Não, 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 não. Eu te amo muito mais. Mas não é aqueles versos que o senhor fez para vender, rapaz. O senhor foi vender, vendeu, iria vender lá o três, pro trezento, foi a tu? Não. Foi a Sérgio. A Sérgio. E o senhor dizendo, era seu e não era, rapaz. Mas conseguiu vender, hein? Aqueles versos eram mesmo. Era mesmo. Aí eu disse que era de pó de mouro. filhos na sala do senhor as donas do sábio struma eles nascem na de fora do anote mas o senhor pai é poeta esse aqui mas ele é poeta essa história na realidade é assim o avô do pai de sr. Antônio era poeta viu o livro ele fez um verso aqui, um trabalho ele levou com um bimbeiro na serrinha disse os versos tudinho e disse que era de Ivanil, Vila Nova aí o cabal disse, cortei pra mim esses versos é muito grande aí foi que disse, disse, eu vou copiar mas os versos não é meu não é livro onde eu dou os versos, é meu quando disse isso, ele disse, não, não quero mais o senhor é atentista? Sou não mas é? Sou não, às vezes eu decolo senta ali sr. Jorge, senta ali ó no céu meu eu me tiro olhe e me presta atenção hoje não é a primeira vez e eu vim aqui não hoje já é a terceira deu olé a meu irmão mas cê tava viajando não conversei com você porque o rapaz de Curitiba estava com o senhor qual povo de São Miel um abraço eu vou mandar Zé de Jaime é nego doido só bota pra ver mora lá no Rio Grande mas nasceu no Ceará aí foi meu companheiro olhe e me presta atenção esse aqui já vem chegando pode entrar meu irmão Zé de Jaime do Youtube é homem de posição tá bom meu filho beleza obrigado tudo para o povo de São Miel beleza muito obrigado agora eu faço um versinho daquele o senhor fez o verso? eu não sei não o senhor não lembra aquele dia? não lembro mais e o rapaz um proia chocou demais eu disse era do senhor não quis mais não presta pra nada muito obrigado Tata Oliveira o senhor é profite do canal é que eu faço um videozinho que você vai dizer eu não tenho um canal não que boa tá de boa é o seu canal também é né só seu Manel se pedindo aí pedindo aí pra se inscrever no meu canal já vai Tata Oliveira o nome dela é Tata Oliveira Tata Oliveira né um abração pra toda a turma né é e pedir pra o pessoal se inscrever no canal da Tata Oliveira que é filho do Zé de Jaime aqui o Zé de Jaime tem 10 filhos 5 homens 5 mulheres 10 filhos 2 Antô é os outros a maior parte lá de São Paulo tudo é Youtube tudo é tão tudo seguindo a família com tudo então parabéns pra toda a família né e eu tenho uma pessoa eu sou minha sua família e por perto chamada-se Apemba Apemba? 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 Zé de Jaime continua gravando não vamos lá pois tem uma então isso é aqui é uma mulher ela é dos Apemba o atual era pra ser meu amigo o Silso valeu meu amigo Silso porque a cozinha não tá aqui também mas não tá e o senhor vê coisa pensa na mulher bonita é porque eu não moro aqui perto mas se eu morasse ainda bem eita olha aí mãe e o senhor disse que vai lá na cadeira de Rosinha viu a cadeira de Rosinha a cadeira de Rosinha e vai se confessar então muito obrigado eu vou distribuir a bolacha valeu obrigado senhor Manel ei senhor Manel senhor Manel muito obrigado aí viu Deus te abençoe viu um abraço pra toda turma felicidade sucesso pra vocês também tudo de bom tamo junto viu então tchau 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 tchau